Olá pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês, estamos no Bioma Caatinga, época de seca, período deste dia aí, dá para vocês ver aí as árvores sem folha, ali no fundo tem um pé de jatobá, outra ali, isso aqui também jatobá já está começando a sair folhas, enverdecendo, porém olha as outras árvores, todas seca, aqui tem um chique-chique, aí as árvores todas sem folha, aqui tem mokó, só que são bem bravos, bem veiacos, ele vê, a gente acaba socando as loucas das pedras, tem muita louca de pedra aí, eles acabam correndo para o mato, e olha como está na época de seca, nascer, mokonaxa, folha verde, coisas verdes para comer, olha o que ele faz nas árvores, acaba roendo a casca das árvores, aqui também ele roeu, olha aqui, o mokó é uma espécie de roedor, roeu aqui, aquela lá também roeu um pouco lá, roeu a casca de azar, sobe aqui na pedra e acaba roendo, aquela ali também, bem roida lá, estamos na época de seca, na falta de alimento, acaba roendo aí algumas árvores, casca de azar, mocoque, se alimenta de frutos, folhas, sementes, de algumas árvores, aqui, chique, chique, moco tá nesse alimento de coco, coco licurinho, mora nessas locas de pedra aí, tem um pé de jatobar aqui, tá aqui próximo do lajeiro, olha aí a seca no nordeste aí, é a palma guipar, essa palma ela dá frutos, frutos são comestíveis, e também murcha aí, estamos na época de seca, ela tá em cima do lajeiro, olha aí, pedi jatobar, olha aí, é isso aqui, sem folhas, tem um nadacaru azul, subindo aqui nesse lajeiro aqui, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilha aí nossos vídeos, e mais pessoas conhecem o nosso trabalho, sempre estamos mostrando aí, o bioma caatinga aí para vocês, olha aí, o mocoçocos, ele mora nessas locas de pedras, olha aí a quantidade de fezes, o moco, o moco é uma espécie de roedor, parece muito com o pré-á, é um pouco maior, aí emburando, outro pedinho emburando aí, aí no canal tem outros vídeos aí desse local, aqui no canal, 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 lá no fundo tem um pé de jetobá está bem verde aqui o pé de jetobá saiu as folhas já brotou só os brotos e olha aqui mais espécies do molcó aqui está uma câmbio de loja aqui o molcó tava aí a urina do molcó e tá de recente aí a suése dele debaixo ele abriga aí debaixo da loca das pedras como o sol tá quente olha aí olha o tamanho dessa loca de pedra aí debaixo aqui ó e mora aí embaixo aí então foinha de palma ali palma guipá novamente o molcó que carregou aí para baixo se alimentar olha aí outra pedra aí cheio de fezes no chão você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva deixa seu joinha aí compartilha nossos vídeos para que mais pessoas conheçam nosso trabalho aqui tá aqui tá o pé de mancambilha tava entrando bastante aqui a mancambilha aqui tá a penca o cacho da mancambilha lá no fundo é um pé de palmeira curiu o coco aqui o cabeça de frade acabou morrendo aqui tem outro ali mas na frente também acabou morrendo aí secando quando volta a chover ele falei falei temos vídeo para mostrar para vocês como vocês olha aí chique 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 olha a quantidade de fezes de molcó e aí embaixo dessas pedra o cacto o chique chique aí em cima da pedra aí olha aqui é o coco da palmeira de curiu e olha aqui o coco com louco o coimento aí que é o coco da palmeira licoriu fruta palmeira, o molcor consegue cortar e se alimenta da bala que tem dentro do coco olha a grossura da casca e olha a quantidade que tem o molcor corta o corte perfeito olha ai, se alimenta muito de coco, da bala do coco chique chique, não jogo coroa de frade olha ai, o chique chique nasceu na ponta da pedra a pedra, tem um morador de terra ali, ele conseguiu crescer e se desenvolver nesse local como Deus faz as coisas perfeito, como a natureza é perfeita é isso ai pessoal, você que nem desce aqui no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilha nossos vídeos ai, valeu, fui tchau 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 tchau